Olha só, o feriado do dia do trabalho foi comemorado com festa em Rio Preto, viu? Um evento reuniu centenas de pessoas em um clube da cidade. Apesar da atual situação do país, cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas, muita gente aproveitou o domingo, afinal tinha motivo para comemorar. Centenas de pessoas participaram da festa que é realizada há seis anos em Rio Preto com a participação de 15 sindicatos. A preocupação do sindicato é ver se a gente consegue mudar a atual conjuntura, o atual estágio que está passando no país e que esses trabalhadores tão desempregados possam vir a ser empregados o mais rápido possível, porque hoje é o dia que comemora o dia do trabalhador. E tem muitos trabalhadores, infelizmente, não tem como comemorar, porque muitos trabalhadores brasileiros hoje estão desempregados. Apesar de o momento não ser um momento propício, mas muito mais agora, o pessoal tem que comemorar quem está trabalhando, tem que agradecer e tem que prestigiar esse evento que é de muita importância, não só para a nossa região, mas em todo o Brasil. Trabalhadores de vários setores que saíram de casa num domingo frio para comemorar o dia do trabalho. Mas será que mesmo com a situação atual do país, há motivos para comemorações? Atentem, sim. Ah, porque a gente já conquistou muita coisa, né? A gente já conquistou muita coisa. Para animar os participantes, teve show ao vivo. E sorteio de vários brindes, entre eles panelas, micro-ondas e até moto zero quilômetro. Quem ganhou ficou satisfeito. Gostei, é um presente, tudo que é bom, tudo é grátis, é bom. O dia dos trabalhadores é todos os dias, né? Mas esse dia é o dia que festejamos todos juntos, muito bom. Pois é, todo mundo comemorando bastante.